Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado anelzinho. Olha só que fofo, é um anel de coroinha. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não são inscritos, gente, vem fazer parte do Pérola Castellana e se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou do nosso artesanato, a nossa bijuteria de hoje. E se vocês querem fazer artesanatos e bijuterias e precisam de materiais, nós temos uma lojinha aqui na Shopee. Shopee Pérola Castellane. Dê uma olhadinha, nós temos frete grátis lá, né? Tem um valor acima, no momento é acima de R$ 29,00. O frete sai grátis, mas temos várias peças. Tem promoção, às vezes promoção relâmpago de fim de semana. Hoje, dia 21 de maio de 2022, nós estamos com uma promoção lá de arquinhos, de tiaras. Dê uma olhadinha. Bom, pessoal, e para fazer essa fofurice, essa belezura, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Eu usei, gente, balãozinho de 4mm. No caso, o verde, mas eu vou fazer um vermelho com vocês, tá? Pérola de 3mm branquinha, pérola de 3mm dourada, mini miçanga, essa é um dourado jateado, agulha 12 ou agulha de miçanga, tesoura e fio de nylon 0,25. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Nós vamos começar, pessoal, colocando o fio de nylon na agulha, eu cortei em torno de 1,5m, e eu vou pegar uma pérola 3, uma mini miçanga, uma pérola 3 e uma mini miçanga. Faço assim, intercalado, vou até o fim do meu fio, aí, eu vou fazer 3 nozinhos aqui, bem apertados e todos no mesmo lugar. Beleza! Aí, eu vou passar aqui nessa pérola 3, vou jogar um nozinho lá pra dentro, e aí, eu vou cortar aqui bem rente. Aí, eu vou pegar uma miçanga, uma pérola e uma miçanga, certo? Volto aqui nesta pérola. Aí, eu vou passar na miçanga e na pérola, aqui do lado. Vou pegar novamente, miçanga, pérola, miçanga. Vou passar nessa pérola no sentido do fio. Aí, eu passo miçanga e pérola. Coloco miçanga, pérola, miçanga. Passo na pérola no sentido do fio. Passo na miçanga e na pérola. E assim, a gente vai fazendo, e eu quero contornar esse dedo aqui. Então, ó, tá vendo? Vou fazendo aqui, e vocês vão fazendo aí, quando chegar no tamanho certinho, pra eu fazer a emenda, eu volto aqui com vocês. Aí, pessoal, eu fiz esse tamanho, olha. Ele vai contornar aqui o meu dedo, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma miçanguinha, pego uma miçanga, e eu vou, tô saindo desse lado aqui, vou entrar no mesmo lado nessa pérola aqui. pra fechar o meu círculo. Pego mais uma miçanguinha, mais uma, e venho nessa pérola aqui. Beleza! Fechamos o círculo. Aí, eu vou caminhar um pouquinho, ó, nessa miçanga e nessa pérola. Andei uma. Puxo bem. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa miçanga, passo nela, puxo bem. Aí, eu vou pegar três bolinhas número quatro. Dois. Peguei três bolinhas número quatro. Vou vir nessa miçanga, só que eu tô indo pra lá, né? Meu fio tá indo pra lá. Eu vou voltar nessa miçanga. Certo? Passo novamente nas três bolinhas, número quatro. Eu passei em duas, passei na terceira. E aí, eu vou passar na miçanga da frente. E aí, ele fica assim. Certo? Beleza! Agora, eu vou colocar três bolinhas número quatro. Um, dois. Três bolinhas número quatro. Um balãozinho número quatro. E mais uma bolinha número quatro. Ficou assim. Vamos descer até o anelzinho. Aí, eu vou pegar, vou deixar assim, ó, separado. Essa bolinha, balão e bolinha. Volto nessa bolinha aqui do meio. E ponho mais uma bolinha. Número quatro. E aí, a miçanga da frente é essa. Eu volto nela da frente pra trás. Ó, ficou assim. Aí, eu vou passar aqui, ó, nessa bolinha. Vamos passar nas bolinhas aqui, ó. Passei nessa, nessa, nessa. Passo no balão. Aí, eu vou voltar aqui, ó, nessas três bolinhas. Nessa, nessa e nessa. E aí, eu vou nessa mini miçanga. Coloco três bolinhas douradas. Uma, duas, três, né? Três número quatro. Certo? A minha miçanga da frente é essa. Então, eu volto aqui. Venho nas bolinhas de novo. E passo nessa miçanga da frente. Passamos. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Não vou trabalhar mais com essas. Só com as mini miçangas. Pego uma mini miçanga. Venho na miçanga da frente. Outra mini miçanga. Venho na mini miçanga da frente. Outra na mini miçanga da frente. Então, a gente vai fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta. Até chegar lá nas minhas bolinhas douradas novamente. Porque a gente vai colocar mais balãozinho lá. Tá? Vou colocar mais um balãozinho aqui e um aqui. Então, a gente vai fazendo por toda a volta até chegar aqui. E aí, eu volto com vocês. Chegando aqui, pessoal, ó. Vou colocar uma mini miçanga. Passo nessa mini miçanga. E aí, eu vou passar na primeira e na segunda bolinha. Passei. Pego um balãozinho. E vou vir aqui, ó. Nessa bolinha. Certo? Aí, eu passo nessa miçanga. E passo nessa bolinha aqui do lado. Subi nela aqui. Pego um balãozinho. E vou passar nessa aqui de cima. E vou passar nessa aqui de cima. Certo? Aí, eu vou descer aqui. E vou descer nessa pérola aqui. Olha, ficou assim. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu passo em uma mini miçanga. Põe uma... Põe uma... Põe uma... Vou passar na seguinte. Põe uma... Passo na seguinte. E assim, nós vamos fazer a parte de baixo todinha. E aí, depois eu volto com vocês. Pra gente finalizar o nosso anelzinho. Então, vamos fazendo aí. Fizemos todo o contorno, pessoal. E aí, chegando aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou... Eu posso fazer, ó. Ele tá igualzinho, certo? Igualzinho. A mesma coisa. A gente pode fazer alguma diferença, alguma modificação aqui, se vocês quiserem. Ó. Eu vou vir aqui, fazer isso agora. Deu na minha cabeça. Vamos ver se vai ficar legal. Vai que não dá certo, né? Eu inventando no meio do vídeo. Vou passar nesses dois aqui, essas duas bolinhas. E vou colocar... Eu vou colocar... Vou colocar uma... Duas... Três miçangas. Vamos ver se três... É muito... Não dá. Três miçangas. Aí, eu vou passar aqui, ó. Passei. Aí, eu vou vir aqui. Vamos colocar algumas. Cinco. Vamos colocar uma... Duas... Três... Quatro... Cinco miçangas. Nós inventando no meio, né? Vamos ver se cinco dá certo. Deu. Aí, eu vou subir aqui, ó. Coloco mais três. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui, nessas duas bolinhas. Vamos puxar bem. Mas, olha... Aí, vocês veem o que vocês acham. Qual vocês preferem, tá? É que eu tive essa ideia agora. Falei, vou fazer. Vai que dá certo. Aí, chegou aqui, ó. O mesmo jeito de arremate dos dois. A gente vai fazer. É a mesma coisa. Eu venho aqui... Fez uma voltinha, passo dentro. Um nozinho. Novamente. Dois nozinhos. Puxo bem. Novamente. Três nozinhos. Vou passar aqui nessa pérola. Vamos entrar nessa pérola. Vou puxar pra esconder o nozinho lá na pérola. E aí, é só cortar bem rente o nosso fio de nylon. E aí, teremos... Olha só. Nós temos esse anelzinho aqui. E esse. Esses dois modelinhos de anéis pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto